O que é o preâmbulo? Eu mesmo presenciei, eu era muito pequeno, mas não consigo esquecer, na época das grandes festas, o Rabino Haim Nahum, ele esteve na sinagoga, ele já estava praticamente cego naquela época, ele usava óculos muito escuros, tínhamos que encaminhar ele até o Rejal, e de repente ele começou a citar... É difícil Como se eu estava no momento de deixar o país, mas como você bem diz, ele usou uma parábola, ele não falou em palavras claras Naquele dia eu nunca vi... Fala Sim Fala, Cat Não, eu não estava... o som estava falhando, não estava te escutando Então, naquele momento, ele não foi explícito, mas foi absolutamente compreendido que estava no momento de deixar o país Sim Não sei o que ele disse, mas ele disse alguma coisa do gênero E eu vi muita gente, depois dessa cena, sair da sinagoga de cabeça baixa Assim, não sei o que ele usou! Abertura